Ó, trailerzinho de uma história que eu nem sei o que que tá acontecendo mais, tá ligado? Mas eu só sei que a Pharah é uma gostosa... E aí, mano? Finalmente saiu a temporada 5 do Kodimi... E aí, mano? E aí, mano? Finalmente saiu a... E aí, mano? Caraca... Eu vou deixar isso no vídeo, na moral, cara. Eu não consigo montar uma frase, velho. Como pode, cara? Mas enfim, saiu a season 5 aqui do KodimiW2 barra Warzone. E aqui no bagulho do passe de batalha, tem uma feature que eu não sabia que tinha. Eu acho que não tinha antes. Se tinha, eu não percebi, porque esse bagulho é complicado pra cacete. Mas se tu pega aqui no passe, dá pra você ver um preview da arma. E tem como testar no campo de tiro, velho. Se liga. Beleza. Dá pra testar no campo de tiro, a variante e tudo mais. Eu não sei se dá pra fazer isso com os pacotes agora, mas interessante, né? Nossa! Beleza. Eu pensei que ia ser uma bosta esse sniper, porque nenhum Kod... Ela mata com um tiro, né? Mas aqui tá matando. A classe tá horrível, né? Tá com a DS absurda de ruim. Nossa, seu Deus. Câmera lenta, cara. Só que tá matando com um tiro no corpo? Aí sim. Aí temos uma esperança, cara. Esse sniper aqui, ela tinha primeiro no MW2 e depois esteve no BO1, tá ligado? Passe começa aqui, ela tá lá... Meu Deus, hein? Como é que te vi de uma irmã dos Codepoints, então é bem de boa de eu pegar e comprar eles logo, então... Daí, agora eu já posso usar a Sniper Nova. Dá pra upar ela e testar. Ela tá com dois mapas novos também, né? Então demorou, só vamos. Daí, esse daqui... Caraca! Esse mapa aqui é do Codepo 4, velho. Joguei bastante nesse mapa aqui. Aceite, conheci em instantâneo o bagulho. É, dá horinha ver uma nova versão, assim. Mas por que que eles tão trazendo um mapa de Codepo 4, eu não sei, tá ligado? Aí, beleza. Mas é, esse daqui é Sniper Nova. Sempre que eu vejo esse... Caramba, tá bugada a exibição dos meus perks ali. Tá mostrando os perks infinitos, não vai sair da minha tela, mas não? Beleza, aí eu tô olhando pros perks e os caras tão como? É, sempre que eu vejo esse Sniper, eu lembro bastante do Hitman, velho. Que é uma Sniper que é bem fácil de desmontar e colocar dentro de uma maleta. Era da horinha, tá ligado? E mostrava a animação, assim, dele guardando ela na maleta e pá. Muito louco, mano. Nossa. Como os caras tão, velho? Tudo cracudo aqui. Já que eu tô sem jogar em MW2 já faz muito tempo, velho. Tinha que upar ela, né? Porque essa versão base tá horrível, simplesmente. Eu não queria jogar Chipmint, é muito ruim jogar Chipmint, assim, quando sai Sniper Nova, tá ligado? Sem testar os mapas, né? Como que eu faço pra upar ela, tá ligado? Também que eu vou ligar o InBot nela. Pronto, já era, velho. Aí é imparável. Eles mexeram na interface aqui também. Agora dá pra mudar de skin bem na hora, assim. Não é exatamente na hora que tá mudando, né? Beleza. Deu pra entender a intenção. Feia, viu? Essa Sniper é feia, mano. Não tem como deixar bonito, não, esse daqui, eu acho, hein? A não ser que tenha attachment que mude ela, assim. Porque fora isso... Meu Deus, que mapa é esse? Pô, favela, velho. Agora que eu vi. Calma, aquilo ali é parte de favela. Do mapa favela do MW2, né? A versão base dela tá com a DS muito lenta, velho. É que quando muda a skin do mapa, assim, é meio difícil de lembrar das partes certinhas. Ainda mais que favela foi um mapa que foi banido. Mas é, acho que é, sim. O áudio dela tá cabuloso, hein? Ó, mó tirão, velho. Mó trancão. É, esse daqui tá parecendo mesmo favela repensada, sabe? Tem a partezinha ali do fundo. Não é exatamente tudo igual. Caraca, que susto, velho. Tá, agora que eu já testei os dois mapas, eu vou ir pra ship em chapidão pra tentar upar ela, que eu tô com o double XP ativo. Senão eu vou gastar esse daqui, hein? Tentar upar o máximo que dê dela aqui, hein? Hack, hack. Opa. Mas esse daqui é a FAMAS. Caraca, a FAMAS tá... Daorinha, hein? Bem parecida com a original. Mais ou menos. Caraca, tá forte, hein? Pô, sniper semi-automática. Faz tempo que eu não uso uma sniper semi-automática assim, hein? Caraca. Porra. Satisfatório pegar mais que eu em sequência assim, bem rápida. Tem uma grande chance desse sniper ficar boa quando ela tiver upada, hein? Sei não. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, fiquei preso. Levei bagulho de... Quatro? Ah, tá mostrando. Olha o que ele faz ali, hein? Levei dano de quatro caras diferentes, mano. Aí, já posso trocar o scope. Não sei qual que eu acho que é melhor nela, na real. Eita. Eita. Eita, não sou eu não. Sei não, hein? Sei não. Esse sniper tá parecendo que vai ficar bom, hein? Nossa, mano, muito tempo que eu não tenho a sensação de usar uma semi assim, cara, que dá dano, tá ligado? Ó, mandei pro level oito. Ei, tadinho, né? Nossa, o timing do ADS dela tá tirando bastante meus tiros aí, que ela tá mirando bem lento. Tô usando nada ainda pra mirar mais rápido, que é isso? Perdão. Nogue doce. Deixa eu ver quantos level o pô. Um, dois, é assim mesmo, caraca, tem que tá ocupando bastante. Agora com o laser ficou bem mais rapidinho. Nossa, velho. Meu Deus, velho. Dá pra fazer coisas, hein? Dá pra fazer coisas, cara. Tá, velho. Tá, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso, o cara nasceu aqui, velho. O que é isso, mano? Que spawn é esse, velho? Eu não tô entendendo nada, cara. Mano, dá pra jogar muito agressivo com ela, cara. Só que o ADS é complicado, porque ela mira bem lento, sabe? Eu não sei como ela vai ficar no nível máximo, mas cacete. Dá pra ser muito agressivo, tá ligado? Só que não é fácil. Mas é, esse daqui é sniper nova. Depois eu testo melhor os mapas novos. Tem arma nova também, né? Assalte, alguma coisa assim. Não sei se vai ter evento pro COG novo. Só que essa é uma parada que não me hype a muito. Os caras fazem evento pra um bagulho que vai ser pago, tá ligado? Mas beleza. Isso daí é outra história, mas... Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. E o que aconteceu aqui, mano? Fui banido já, mano. É isso. Até a próxima. E aí